Só sei o que acontecer Mas estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Eu não faço mal e quando não Eu não sei Eu não sei o que você vai dar Eu não posso ficar com você No outro lugar, nasci se amar Nasci se brincar de ver No outro lugar, nasci se amar Nasci se brincar de ver Nasci Nasci Valente, nasci Nasci Eu sou o Siena Loures Daniela Copetor Passou a voz Matiz Matiz O que é isso?